Colhei em VR, tá aqui um corte gringo que é hit Eu escrevo, tem que ganhar batalha, deixa que eu rimo Passo mais sorte que trevo rimando mais do que pino Rivais inimigo, nós matamos rindo Sempre trajado, cabelo na régua, eu tô bem Sou marrento porque eu posso, se tu pudesse seria também Mas moral não é pra quem quer, é pra quem tem Salve, salve rapaziada, Johnny MC O bagulho é o seguinte, sai um som no carro da Baguá Street Baguá Street é outro carro da Baguá Estão começando a soltar um som lá de novo É mais por som underground O bagulho mais doido Pegaram a visão? Então Maurício DTS do Detentos do Rap Fit Xamã E DJ Sia SP RJ É, poucas ideias Juntou os dois já viu né, vai dar caô Vamos ver como é que tá o bagulho Fé em Deus, poucas ideias Aparentemente o Rocinho Aaaaaaah Aaaaaaah Vem quando eu acerto, mas nem sempre dá certo, certo? Reclamam no Procon se o rap não é bom Ligam no saque reclamando ao som do meu som Por vaidade o mundo morre de aquecimento Cê vai dar de rap e morre de empobrecimento MCs emocionado, sem sentimento Tem que tá atento, em muro sem cimento Então neguim, vai por mim, cê tá achando que é assim? De volta pro futuro me lembrei dos camarim Seguro que diz, mas não vem com diz Cê sabe o que eu fiz, cê sabe o que eu fiz Pelo respeito saquei, debati, não menti, não fugi, não fingi, não oprimi Por isso os mano quando fala meu nome Vê que a caminhada é de sujeito homem Na experiência que domina, passa Eu tenho a consciência que eu não vou correr de graça É tipo o Terry Winter, uma puta referência Pesquisa lá na Barça pra fazer a conferência Só no West, Mississippi, eu me sinto como Jimmy Cliff Escrevendo com Beck, Bick, Maurício, atrás do meu rifle Minha cadeta como rifle, talentoso como replay Quando eu rimo elas pedem replay, mas eu sei que só querem money Somos big box, cês drone e marrone Negantes da rockstar, fobões de malone É nóis que tem, nóis que tá, cê sabe meu nome Alô Jairo, alô Bagua, chamango, welcome Tudo jungle, na terra de jungle, jungle Improvisos de flow, mambo, chamãe chamou pra dançar No capão, mataram o rambo, tanto choro quanto sombo Silvestre, Stallone, não sai vivo da VK Pinderemo, mocinha, 4x4, DJ Cia, Vidigal, Tomei, Rocinha São Conrado, é bandima, foda-se, MC, modinha Nova de jato e modinha, bandidaço, minha dinha Sua filha ia adorar Sua filha ia adorar Foda Graha R growl Moinha Sua filha Sua filha Traga-me, traga-me money, traga-me Traga-me, traga-me money Da homie, homie Mon homie, homie Traga-me, fuma, 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 fuma Say my name, say my name Say my name, say my name Chama, JC Say my name, say my name Silvestre de Salas Muito bom Silvestre de Stallone, não sai vivo da VK Mas não sai mesmo Senhorose Ele vai preferir estar longe de lá Que piada velha Rapaziada, o bagulho é o seguinte Pega a visão O beat eu achei brabo Bombé pisão O clipe eu achei maneirão Tá ligado? Lá na Rocinha Curva do S, eu acho Tem uma roda cultural Tá ligado? Assim, na curva do S Tem tipo uma pracinha lá Eu acho que é lá Que foi o bagulho, tá ligado? Pelo menos um steak Achei massa Maurício Só pra pôr reto Tá ligado? Sem simpatia Só ponte line Tá ligado? Flowzão de Bumbap Amassou Xamã De algum outro Flow, tá ligado? Vem mais picotando Deu uma brincada no final Várias ponte line Amassou O som Massa Bumbapzão Real Underground Sem desenrolado Sem cheiro Nem vela O clipe eu achei massa Então rapaziada Então rapaziada Sem cuchara Maneiro Gostei do som Rapaziada Primeiro link da descrição O som Tá ligado? SPRJ É Quando junta os dois Tá ligado? Que dá o problema Maurício DTS Fit Xamã E DJ Sia Salve o carro Da Bagua Street Primeiro link da descrição Veja o bagulho Que tá bolado Tamo junto e misturado Família JNMC TEM Evoluímos e aprendemos Que a vida nos faz conhecer pessoas Às vezes boas Às vezes um lixo Mas pôr nas intenções Não são boas Dá pra ver nos olhos Isso é igual pra qualquer bicho Hoje estamos na caça Dos que não presta Pra presentear Continua até depois E vai ser uma noite de crise Mas aqui não só mata Também queimam florestas